Enquanto essas empresas não serem mentadas severamente e doer mesmo no bolso, quer falar só que não todo é mais? Não adianta nada, tem que ver se pagou. E por falar no transporte público, nossas equipes plagraram, eu disse que ia ir pra você, ônibus sucateados circulando pelo Rio de Janeiro. Não estava na garagem não. Cansados com a falta de estrutura e das condições de trabalho, os funcionários de uma empresa de ônibus gravaram a rotina de trabalho. As imagens mostram pneus com buraco, painel solto, além de documentação vencida. Daqui a pouco tem a reportagem completa pra você sobre esse caso, o desmando, relaxo, sabe? A falta de organização mesmo. É cenoura, pô, é cenoura. A polícia civil estourou um galpão onde quatro estrangeiros e duas crianças realizavam trabalhos escravos.